E aí o Cateia, beleza? Aqui o Falou Feras! Vamos aqui com mais um vídeo do canal, dessa vez aqui o Cateia Estarei jogando com o Godzilla Titanos, o novo Godzilla aqui Que saiu em Project Kaju no Roblox É isso mesmo, estaremos testando totalmente ele E ele é totalmente de grácia, então se você quiser jogar É só procurar aí Project Kaju e pronto, ok? É o novo Godzilla grátis aí do Roblox Vamos aí testar ele porque ele está infinitamente bonito Enquanto eu estou fazendo esse vídeo aqui, estou gravando um TikTok pra vocês Se você quiser me acompanhar no TikTok e saber mais da minha vida E como produz os meus vídeos, é só seguir lá FeraOficialUnderlineUnderline Vou estar produzindo alguns vídeos lá pra vocês, beleza? Comenta lá e eu vou dar amém no comentário de todo mundo que for lá no TikTok Então a gente pode clicar aqui em Titanos Godzilla E pronto, selecionar Kaju e agora já estamos com ele, certo? Agora se eu não me engano é só entrar Ok, já expondei com Titanos Godzilla, mas está totalmente escuro aqui o jogo Então eu vou aproveitar e ir pro meu servidor VIRB Pra testar ele aqui com vocês É rapidinho assim, ó Estamos aqui com Godzilla 2021 Agora num solzaço, velho Muito legal aqui, muito bonito Titanos Godzilla, certo? Ok, até é Meu, muito da hora Olha isso, cara Como está bem feito o bicho Deixa eu dar um gritão aqui pra vocês verem Cadê? Olha só Caraca, mano Até o FPS caiu aqui, velho Que isso, meu amigo Coisa mais linda, cara Enfim, tem vários ataques Quero testar ele todos com você Pra quem não joga PK Basicamente é um jogo onde você vira o Godzilla, né? No caso, em outros Kajus E também aí, o Katero, você consegue brigar com outras pessoas Ok, aqui no PK você tem vários combos que você pode utilizar O G, o C, o X, o Z Enfim, tem muitas coisas E tem a sua habilidade ultimate Que é o seu V Também dá pra translocar entre os mapas aí, ó Dá uma nadadinha, certo? Bem interessante isso Mas enfim, o que eu quero fazer aqui É ir pra outra areazinha Pra poder destruir alguns prédios E bom, Katero O nosso curso está com 50% de desconto Aproveitando aí o mês do Godzilla E o vídeo zaço com esse Godzilla aqui Então não perca a sua oportunidade, certo? Primeiro liga a descrição ou comentário fixado Pra você que quer gravar vídeos assim como eu E aprender a trabalhar com a internet, certo? Então é muito importante Isso aí Só acessar o nosso curso Tá aí na descrição ou comentário Valeu! Mas vamos lá Deixa eu ver aqui Aqui a gente tem um bloqueio com o nosso E, né? Olha só Tem um bloqueiozão aí Que a gente pode usar em batalha Um escudo também aí bem forte Olha só Muito da hora, cara Mas o que importa aqui É mais as habilidades principais Deixa eu aproveitar e pegar essa pedra aqui Pra dar uma testada Olha só Nossa, mano O tamanho da pedrona Tá apertando o quê? De novo você joga a pedra E ela bate aí nos prédios Destrói tudo Você ganha alguns pontos Bem interessante isso Apertando C A gente tem aí o bafo atômico Olha só Que da hora Caraca Mano Mano, esse Godzilla Não parece o Godzilla do ar Se você concorda com isso Comenta um aí embaixo Ok? Apertando o XX A gente dá uma rabada Muito da hora A gente muda de lado também E apertando o Z A gente tem uma avanção Meio que um agarrão aí, mano Que isso Muito da hora E clicando normalmente Você tem os ataques comuns aí Do Godzilla, certo? Que é um combo básico De você dar aí Alguns ataques Em outros cajos Lembrando que esse Godzilla É o do Godzilla PK 4.0 Significa que ele tem as novas mecânicas de combate Certo? Quem achar que eu devo falar um pouco estranho É porque eu tô com o siso totalmente inflamado Com muita dor Mas eu tô aqui gravando pra vocês Porque, infelizmente Eu não posso parar O YouTube não me dá essa opção Na minha vida E também, Okateia Pra última parte Mas não menos importante Quando você aperta espaço Você entra no modo É... Sei lá Que modo é esse? O modo de 4 do Godzilla Que ele basicamente aí Fica aí Na sua Abaixadinho, né? E é bem interessante isso Mas enfim, Okateia Eu vou farmar um pouquinho De experiência aqui Pra pegar o nosso V aí, né? A nossa Ultimate Pra testar aqui com vocês Beleza? Então vem aqui Meus sacos de pancadas Que eu preciso usar aí A nossa maravilhosa Ultimate Eita, sai voando, hein? Ok, a nossa Ultimate está pronta Estamos começando a piscar Olha só Godzilla está entrando no modo Titanos aqui E agora Aqui no meio da cidade Com vocês Ultimate Titanos Godzilla Godzilla Toma Hollow Earth Hahaha Olha que insano, cara Ele dá um Hollow Earth Que destrói tudo ao redor dele Olha só que da hora, cara E deve dar um dano legal aí também Certo? Essa Ultimate É top, mano É bem útil aí pras batalhas E subiu uma fumaceira aqui em Tóquio Nem dá pra respirar direito, mano Que isso? Muito da hora Olha só Tem outro Titanos aqui Tem skins do Titanos também aqui Uma armadura Eu não vou falar louca Porque não é É estranha mesmo, cara Tem outro aqui Godzilla com uma cabeça de anime Sei lá o que é isso Muito bizarro Ok, cara E agora com vocês também Alcatei a última parte também aqui E agora eu vou ter que apanhar um pouquinho, certo? Batam em mim, galera Batam em mim Vamos lá apanhar um pouquinho Meu Deus Os caras estão Em vez de bater em mim Os caras estão brigando entre si Calma, gente Sou eu o saco de bancada Isso, mano Vamos lá, cara Vamos lá, galera Tem que perder vida Bora, galera Tem que perder vida, galera Vamos E façam perder vida Olha só Minha vida tá bem baixa já Vamos ver se eu vou virar O maravilhoso Grandissíssimo E poderoso Thermogodzilla Haha Finalmente Olha só Vou usar até ultimate como o Thermo aqui, ó Quero só ver o que acontece Olha só, mano Que azulzão Mano, azul com vermelho Muito da hora o Thermo Caraca, velho Muito louco Você pode usar os seus combos aí E atacar como o Thermogodzilla também, cara Tá bem bonitão Nossa, muito da hora, cara Olha que insano, mano É uma evolução, cara Ele evolui pra Thermo Enquanto ele estiver perdendo, né Quanto mais ele perde Mais ele evolui Haha Cara, muito insano esse Godzilla Gostei dele demais, caras Vou aproveitar aqui e tentar usar um combo Uma habilidade, alguma coisa assim Com a galera aqui E brigar um pouquinho, né Pra aprender como funciona esse Godzilla Eita, vou explodir Nossa Eu usei o C, cara Como assim? Como o Thermo ele explode, mano Se você usa o C Como o Thermo ele explode, cara Que isso, mano Caraca Muito insano, velho Olha só o outro Vai explodir ele também Cara, muito da hora, velho Caraca, velho Gostei demais Demais, 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 mano Que isso, cara Muito insano, velho Olha que da hora Você consegue abaixar também E usar suas habilidades Bem que abaixado Cadê, ó Modo Taitaruguinha Olha lá que louco, cara Muito legal Porque o Godzilla mesmo Ele tem, né Essa makeforma aí Abaixada Olha lá Mais uma explosão nuclear Toma, toma Muito da hora, cara Ih, eu fui de base Mas eu gostei demais O que até ia faleci Ainda tô com o Thermo Aí, voltou ao normal agora Beleza O jogo tá muito bom Pra quem quiser jogar PK aí, mano É só acessar aí É... Também o jogo, certo? É Project Kaju O nome É bem interessante Trago bastante vídeo aqui Quando saem as autorizações Que esse novo Essas novas autorizações Tão muito badaz Beleza, mano? Gostei demais Aqui, ó, amigo Aqui, ó, amigo Quer usar a sua habilidade em mim? Toma, então, um Hollow Earth na cara, irmão Aí, ó Destruído Destruído, meu amigo Não esperava meu Hollow Earth, né? Não esperava, cara Aqui é poderosíssimo demais Aqui é poderosíssimo demais Ó, o Bava Atomic Chegaram! Eita, não pegou Eita, vai embora Nossa Quase que pegou em mim, cara Ó o Rainbow Godzilla ali, cara Ó, que da hora O Bava Atomic colorido Meu amigo Olha que da hora, Alcateia Caraca, mano Muito insano, velho Tem muitas skins pra ser usadas E por enquanto Tá tudo de graça Vamos ver aí Mais pra frente Como que vai ser Mas é isso aí Se você quiser mais conteúdo Assim como esse Não deixa o seu gostei aí embaixo Meu Instagram é feraoficial Underline Pra quem quiser me seguir Vou estar na Comic Con E na BGS Na BGS vou estar no sábado Na Comic Con Vou estar na sexta-feira Quem quiser me ver lá Também vou estar no Praia Games Aí trabalhando no evento Então quem quiser me ver Vou estar todos os dias Os três dias de evento E é isso aí, Alcateia Um beijão A todo mundo E até o próximo vídeo Valeu, Alcateia Uh Uuuu O que é isso?